MÚSICA Também aqui canais O canal é muito bom O canal dele é muito bom galera Ajudem ele a crescer Já tá com Nossa senhora Pode ser um vídeo aqui Divulgando o João né galera Aí eu vou pedir pra divulgar ele No meu canal dele vai ter a inscrição Não se esquece de passar aí E já deixa a like Já tá com 35 inscritos comigo Mas não deixe pra nós, falou e fui